Fala galera, hoje vou mostrar para vocês o novo alto-falante da Taramps, o FH200S de 6 polegadas. O modelo conta com um valor RMS nominal de 100 watts e musical de 200 watts, estando disponível em versões de bobina simples 4 ou 8 ohms e sendo vendido em pares. A chegada do modelo complementa uma ampla linha de alto-falantes da Taramps, voltados para as portas de veículos, ou seja, para o local original. Sendo assim, quem deseja dar um upgrade no som automotivo ou montar uma caixa com poucas vias, pode escolher entre os modelos da linha FH, HD ou FR. A linha FH é a mais completa, possuindo modelos com 25, 40, 100 ou 150 watts RMS. Todos se destacam pela alta qualidade dos materiais utilizados e ampla resposta de frequência, casando muito bem em sistemas que já possuem um alto-falante de grave no sistema. Quem quer complementar ou já tem um som, um Super Peter, pode escolher a linha FF. E quem quer um sistema de uma única via, ou poucas vias, pode escolher entre os modelos da linha HD. Veja mais informações do lançamento. É montado em uma carcaça de chapa de aço rebaixada, que proporciona maior rigidez estrutural em comparação aos modelos com carcaça de plástico. E, além disso, facilita a instalação na porta, sem adaptações. Para completar, ela é pintada na cor branca, proporcionando um design diferente ao produto. Seu conjunto mecânico é composto por um cone de celulose extremamente leve, o que garante maior fidelidade de áudio em comparação aos modelos com um cone de polipropileno. Sua borda de tecido é de onda dupla, sua guardação é espuma e possui engates soldáveis para instalação. A tradicional calota deu espaço ao plugue de fase, que facilita a saída do ar quente gerado pela bobina, e mantém o bom desempenho do alto-falante ao ser utilizado por várias obras. Além disso, seu design contribui para o melhor desempenho nas altas frequências. Outro fator importante para melhorar os agudos é o pequeno cone central, que funciona como um difusor radial, diminuindo a necessidade de um mini-twitter num projeto. Sua bobina é de 1 polegada e 1 quarto, sendo composta por forma de capton e enrolamento de fio de alto desempenho de alumínio revestido com cobre, o CC-AW. O seu conjunto magnético é composto por imãs simples e possui peças usinadas com alta precisão. Em suas especificações técnicas, podemos destacar a sensibilidade de 92 decibéis, frequência de ressonância de 116 Hz e ampla faixa de resposta de 100 a 20.000 Hz. A Tarampis também disponibilizou opções de caixa, gráfico de curva de resposta e de impedância. Qual a sua opinião sobre o lançamento? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as noticações. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma